Senhores e senhoritas, Michael aqui. Tudo bem com vocês? Comigo tudo em ordem. The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, mais um vídeo Shrine. E essa aqui é uma Shrinezinha que pode te dar muito problema se faltar atenção, mas ela é muito fácil de fazer. Sem mais conversas, vamos para o vídeo. E sobre localização, estamos aqui realmente em Central Haruil, né pessoal? Bem aqui à direita, rapidinho. E a localização perfeita é 0332-0471-0029. Então pessoal, essa é mais uma Shrine de treinamento de combate. E ela, de propósito, ela te engana, né? Te faz pensar de maneira errônea. Vai te mostrar esse inimigo ali em cima, né? De longo alcance. E a primeira coisa que a gente vai pensar é acertar flecha no olho dele, né? E isso já tá errado. Pois a gente pode até pensar em pegar aquelas frutinhas ali, colar elas nas flechas, né? E acertar nele. Outro erro que a gente pode acabar seguindo aí. Principalmente para quem tá jogando aí em inglês, né? E não tem facilidade com o idioma. Então vamos fazer o seguinte. Aqui tá falando, ó. Segurar o R pra poder segurar alguma coisa. E depois, né? Disparar ela aí, né? Ou isso. Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos chegar aqui perto dele, ó. Vamos segurar. Vamos apertar pra cima aí, ó. Selecionar essa fluzinha. Vamos mirar ele com a nossa mirazinha aqui, ó. E acertar nele. Ele ficou mais rápido que eu, né? Quer dizer que a gente joga nele aqui, ó. Acertou certinho. É só isso. Não precisa acertar flecha. Não precisa tentar matar ele. Que ele não vai... Qualquer outra coisa que a gente jogar nele aqui não vai dar dano, né? A gente realmente é uma técnica de arremesso. Agora a gente pode... Aqui só mais uma vez, né? Vou jogar mais uma bolotinha nele aqui. Ele já morre. Bem tranquilo. Não é problema, não. Já fechamos. O baú vai ficar lá do outro lado da sala, né? Já na finalização da Shrine. Uma coisa que eu não pensei é se a gente conseguiria subir aqui pra pegar o loot dele ali, né? Mas rapidinho eu não pensei... Ah, tem a escadinha aqui, ó. Por trás. É o que eu pensei nisso agora. Tem uma energia zonai aqui, né? Então vai ser útil. A gente tá levando. E no caso, né? Se estiverem sem arco, até tem um arco aqui. Mais ou menos também. Não é um grande arco não. Mas é um arco que dá pra levar aí. E aqui o nosso pauzinho por último. Finalizando. bombas, né? A gente poderia ter jogado uma bomba nele também ter resolvido, mas finalizado aí com sucesso, né, pessoal? E é isso, né, pessoal? Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Escreve arremesso aí nos comentários pra gente continuar com a nossa brincadeira. Engana bastante essa, né? Mas bem facinha de finalizar aí. Qualquer dúvida, deixe nos comentários pra mim. Mas é isso mesmo. Vou me despedir com o meu grande abraço. Desejando ótimas jogatinas pra vocês. Nos vemos muito em breve em Harule. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.